Um jovem de apenas 19 anos morreu ontem à noite em um acidente envolvendo um carro e uma moto no trecho da estrada que liga as cidades de Catolé do Rocha e Brejo dos Santos, sertão aqui da Paraíba. Paulo César trafegava de moto na localidade quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um carro. O SAMU chegou a ser acionado, mas ele já estava sem vida. O condutor do carro sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital Regional de Catolé do Rocha. A polícia agora vai investigar o que teria causado esse acidente. Está aí então as imagens para você, a vítima que vinha de moto, né, infelizmente. Olha, eu falo aqui, digo, repito, reitero, você que conduz moto, eu falo, posso falar de cátedra. Eu sou um apaixonado por moto, tanto é assim que tenho duas e sou um misto de cuidado e medo. Não dá para arriscar, minha gente, porque quando acontece um acidente entre carro e moto ou entre moto e outro veículo qualquer, adivinha quem é que vai levar a pior? Claro, é quem vem na moto, né, que não tem proteção nenhuma. Está ali sobre duas rodas, não está sobre quatro rodas, não tem aquela proteção metálica do carro, aquela estrutura toda. Então, tome todos os cuidados possíveis, porque no momento que acontece, pior, não tem mais volta, tá certo?